Curtindo balada com Maria Tão feliz na balada Mas não percebia que o dinheiro tirasse ela de mim Oh Maria Se eu fosse um homem rico Eu tinha comprado você Você era leilão Meu dinheiro é pouco Eu tenho muito é amor Por setecentos dólares por mês Ele te comprou Até mesmo ele doente Você se entregou O dinheiro foi mais forte que o amor Oh Maria Você era Dalila E eu fui Sansão Ele teve que ficar cego Para ver a ilusão Só que eu não fiquei cego Mas não percebia que o dinheiro era sua paixão Também fui Moisés Quando via Miragem No deserto No Saara Eu te via Mas você Não era nada O dinheiro é mais forte que o amor O dinheiro é mais forte que o amor Abaixo de Deus 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 E aí